Eu tô aqui pra lavar minha alma por causa desse Pete Davidson, falar tudo que tá aqui na minha cabeça. Esse cara já namorou a Kaia Gerber, Kate Beckinsale, a menina de Bridgerton. E agora, bicho, ele está namorando com a Kika Dasha do Oeste, é o que tudo indica. Eu não tô entendendo nada, eu quero saber de onde saiu esse rolo. É por isso que, com você, eu irei tratar de desvendar esse trelelê. Esse quebra-cabeça tá muito confuso, e quem começou ele vai ter que terminar. Você e eu, Breno Moreiru. Se eu sou o Melier de Tretas Gringas de Tutupão, que sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok, onde você pode estar seguindo. Tem lives, tem reels lá no Instagram. No Twitter, tem o quê? Choração, divulgação, aclamação, coesão. E no TikTok, hate. As pessoas adoram me hatear no TikTok. Por quê? São pessoas não tão maduras, que não sabem lidar com a verdade. Tô errado? Não. Não! Aí você deve estar se perguntando assim, Breno, quem é Pete Davidson? Quem é esse Davidson na fila do pão? Eu te respondo, Pete Davidson é escorpiano, assim como eu. Ele nasceu no dia 16 de novembro, é comediante. Talvez o trabalho dele de comediante não seja tão conhecido aqui no Brasil. O job que ele é mais conhecido aqui é de ser ex-namorado de famosas. Mas assim, ele já participou do Saturday Night Live, o SNL. Já participou do Brooklyn Nine-Nine. Já fez Guy Cold na MTV. Já fez o Comedy Underground. Já participou do Esquadrão Suicida. Mas aqui, ele é mais conhecido mesmo aqui no Brasil. E adjacências como o ex-namorado da Ariana Grande. E atual namorado de Kika Dasha. É o que a gente vai descobrir ao longo do vídeo. Assim, mesmo com essa carinha muito estranha, o Pete Davidson é um menino de família. Tem uma boa relação com a mãe, com a irmã. Adora crianças. Infelizmente, ele perdeu o pai, que era bombeiro na época do 11 de setembro. Um fato curioso é que o Pete Davidson hoje tem a mesma idade de Kika Dasha quando ela lançou a sex-fita dela de tutubal. E foi catapultada para a fama. Porque aí, depois, ela já emendou o reality Keeping Up With The Kardashians. Por que eu trouxe esse fato? Porque eu queria jogar aqui. Será que o namoro com o Kika Dasha, na verdade, o passe para a fama de Pete Davidson? Fica aí o questionamento. E assim, esse cara, eu não sei porquê. Mas, ele só pega mulher muito bonita. Recentemente, diz que ele estava com a menina do Bridgerton. O nome dela é Phoebe Dynaval. Tem que ter alguma coisa a mais. Não é possível que só no carisma, ele consegue prender todo mundo. E é disso que eu quero discutir. As ex-namoradas do Pete Davidson e como ele chegou na Kika Dasha. Como, quando e porquê ele namorou as mais gatas. Esse quebra-cabeça está muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. E namorar a Kika Dasha é como se dois mundos colidissem. Nossa, eu estou muito inspirado para fazer esse vídeo. Porque eu amo descer a lenha no Pete Davidson. Você vê que a discrepância entre Kika e Pete é tão grande. Que só nesse ano, aos 27 anos de idade. 28 agora. Ele se mudou do porão da casa da mãe dele. Bom, morar no porão, isso explica muita coisa da estética do gato. Né? Esse bronze fantasmagórico. Será que esse é o segredo? É o charme de Pete Davidson? Já que é pra falar das namoradas, a gente vai começar com a Carly Aquilino. Que assim, não é uma grande estrela não. Mas ela é belíssima. E assim como ele, também é comediante. Ela é de stand-up. Sabe o povo que fala em pé, conta piadocas em pé. É ela. Eles namoraram lá em 2015. Terminaram, foi de boa. Fizeram até filme junto. The King of Staten Island. Que saiu em 2020. Depois veio a Katsy David. Que essa aí, aí foi um namoro mais conturbado. A Katsy, eu vou falar assim, porque o nome dela tem dois E's. Eu vou achar que é a mesma pronúncia de pizza. Ele e a Katsy tiveram um namoro de dois anos e meio. E senta, tá? Senta, porque eu vou expor a vida amorosa do PGD, pessoal. Eles começaram a namorar em maio de 2016. Eu já queria pular para o término. O que aconteceu dois anos e meio depois que eles começaram a namorar. Só que a Katsy, ela terminou morrendo de medo. Você sabe o porquê? Você sabe o porquê? Saiba que a Katsy é escritora. E aí, dois anos depois desse término, em 2020, ela lançou um livro contando sobre como tinha sido o relacionamento com o Pete Davis. O livro chama No One Asked For This. Que é, ninguém perguntou por isso. Cata um trecho do livro aqui que eu vou ler para você. Abre aspas. Anteriormente, as ameaças de Pete dizendo que se machucaria ou que poderia tirar a própria vida. Essas ameaças surgiam do nada. Situações que iam do zero a cem muito rápido. Com um senso de urgência enorme. Como se fosse o último minuto de um escape room. Essas salas que você vai lá para desvendar o segredo e tem o tempo. Enfim, com a diferença que eu, a Katsy, sou a única pessoa com ele na sala e todas as pistas são truques. A capa do livro também já diz muita coisa, né? Que ela levando uma flechada no coração. Não acho que foi de culpa dessa flechada, não. Você entende agora por que a pobre da Katsy estava com medo de terminar? Vai que o homem realmente faz alguma coisa. Porque se ameaçou, sei lá. Vai que ele faz. E a Katsy falou que assim, por mais que o Pete voltasse a um estado normal, né? Recuperasse, voltasse para o eixo. Para ela era exaustivo emocionalmente de se recuperar de tudo aquilo que ela vivia com ele. Todos esses abusos psicológicos. Então ela só dava conta disso. Tipo assim, ficar na dela quietinha, recuperando as energias. Deve ser cansativo lidar com uma pessoa assim, né meus amores? Deve ser muito cansativo. Como a gente sabe, chegou uma hora que eles terminaram. Só que ela sofreu muito com esse término. Não necessariamente só por causa dele. Mas é porque ela foi muito assediada nas redes sociais. Sabe por quem? Pelos fãs da Ariana Grande. Como eu falei, eles terminaram, certo? Certo. Dias depois, a Katsy foi lá e ligou para o Pete Davidson. E o que ela ouviu foi o seguinte. Abre aspas. Dias depois, ele me disse que agora estava mais feliz do que nunca. E que queria seguir cada um no seu caminho. Não era o que eu esperava, mas também não fiquei surpresa. Falei que o amava enquanto minhas lágrimas escorriam. E ele desligou o telefone rapidamente. Fecha aspas. E pior, viu bicha? Praticamente um dia depois, o Pete Davidson estava com uma nova namorada. E, se é que você me entende. A Katsy descobriu isso quando ela abriu uma foto no Instagram. E viu que ele estava com ninguém menos que a Ariana Grande. Não somente, o Pete já tinha coberto uma tatuagem que ele fez em homenagem a Katsy. Que era o nome dela no dedo anilar. Ele cobriu apenas com linha preta. Tinha outra tatuagem que ele tinha feito para ela também. Que era o emoji preferido da Katsy. Essa ele também trocou por o emoji favorito da nova namorada. Apesar da rapidez do término. Da humilhação. Porque a bicha foi trocada sim, né? E também pelo assédio que ela recebeu dos fãs da Ariana Grande. Ela deixou uma dedicatória no final do livro para o Pete Davidson. Dizendo o seguinte. Pete, eu te amo. Obrigado por ser tão encorajador quando você não precisava ser. Sua bravura me inspira e sua amizade significa muito para mim. Katsy, não estou te entendendo. Você está perdido no personagem. A confirmação de Petiana, o chip da Ariana com o Pete Davidson. Veio pelo Instagram. Em que eles tiraram fotinha juntinho aqui, ó. De vestes de Harry Potter. De Hogwarts. Ele, da Grifinória e a Ariana. Não dá para ver. Mais engraçado nessa história é que o Pete e a Ariana tinham ido para o parque do Harry Potter. Sabe quem teve um primeiro encontro, assim, de casal real oficial nesse mesmo parque? O Pete e a Katsy. Sim, bicha. Ela achou que ela era especial e no final ele estava fazendo a mesma coisa com a Ariana Grande. E dizendo que nunca foi tão feliz na vida dele. A Katsy viveu uma mentira, né, coitada? Já que eu falei da Ariana e do Pete Davidson, vamos falar desse casal, né? Pois é. Olha, Petiana foi um furacão. Eu nem sei se esse é o nome oficial do chip, mas eu achei legal. Petiana. Uma coisa mais Petiana, né? Agora, Enzo e Valentina, eu queria te convidar para uma viagem no tempo. Voltaremos a maio de 2018, em que Pete e a Ariana, ambos com 24 anos, uma canceriana, um escorpiano. Eles redefiniram as regras de emendar um namoro no outro. Por quê? O Pete tinha acabado de terminar com a Katsy e se juntou com a Ariana. A Ariana tinha acabado de terminar com o McMillen e se juntou com o Pete. E... Eu posso resumir esse namoro como muita declaração de amor. Eles foram morar juntos em um apartamento em Nova York que a própria Ariana comprou sozinha depois de um mês. A bicha foi tão emocionada que até música por Pete Davidson ela fez. A faixa se chama Pete Davidson e está no Switzerland, o álbum da Ari. Na internet, ela até bateu boca. A menina falou assim... O Pete, menina, eu sei que você está apaixonada, mas você está sendo boba. Aí a Ariana... Nah. Aí a outra foi lá e respondeu assim... Você realmente não se importa, né, Ariana? Aí a Ariana foi lá assim... Olha, para ser bem sincera, a verdade é que eu passei por muita coisa na vida. E a vida é muito curta para ficar escondendo as coisas, etc e tal. Eu quero partir para o ataque, eu quero partir para a curtição. Então Pete será. Pete ela escreveu de cabeça para baixo, porque rainha consistente. Estendendo o conceito da era até para falar do macho no Twitter. Antes de eu fazer uma tour rápida por esse apartamento de Nova York que custou 16 milhões de dólares. Eu falo que a Ariana é tão emocionada, talvez seja por isso. E aí eu vou jogar aqui no ar, tá? Que a menina perguntou assim... Qual o tamanho do pitch? Aí a menina logo emendou assim... Oh, não! Assim, no sentido da interlude da música, né? Não em você sabe o quê. Aí a Ariana respondeu assim... Ah, sei lá, umas 10 polegadas. 10 polegadas, meu Enzo, minha Valentina. Se a gente for converter, dá 25 centímetros. 25 centímetros. Aí a Ariana continuou, né? Ai, não! Ai, não é isso! Uma coisa mais Cat Valentine, né? Ela respondendo a menina. Eu quis dizer, tipo, ai, a música é, sei lá, um minuto. Um pouco mais de um minuto. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Uma berinjela grande demais. É desconfortável, gente. Você não tem muito o que fazer com aquilo. Não entra direito. Onde quer que você coloque. Eu acho superestimado, tá? Minha opinião, né? Tem quem goste. Não é o meu caso. Isso quebra-cabeça, tá muito confuso. Enfim, começou, ele vai ter que terminar. E mais, o casal dos emocionados, signo de água com signo de água, né? Escorpião e Câncer. Nossa, combinação perigosa. Que, inclusive, é o meu signo, escorpião e o meu ascendente, Câncer. Mas, enfim, os dois também adotaram um porco juntos. A Ariana falou assim, ai, eu queria muito um porquinho. Uma hora depois, apareceu o porco na casa dela. E o nome do porco era Pig's Mons. Eu vou ser bem sincero. Eu sempre quis ter um porquinho, viu? Ai, eu acho muito fofo. Pasme, tá? Por quê? A paixão deles foi tão doida. Mas tão doida que 24 dias após o anúncio público de que eles estavam namorando, eu falei pasme. Então, se pasme agora, tá? 24 dias depois de confirmar um namoro! Eu não sei. De quem que surgiu essa ideia? Se ele deu o anel, foi ele que pediu em noivado? Caramba, ele queria muito superar a Kedzie, né? Chocado. Parênteses. Eu amo essa era da Ariana, do moletom, do rabão de cavalo e da buta, acima do joelho. E ela entregando todos esses looks com o Pit deles. E o anel de noivado, meus amores, quem deu foi o Pit. Esse anel, essa bitela de anel, estava estimado em 100 mil dólares. É, Pit, você tem dinheiro, né? 100 mil dólares num anel? Parabéns! E aí, ele também foi pro Instagram. Escuta. Que aí ele foi falar assim, lá na legenda. Sabe o que você tinha sonhado? Ele falando do sonho dele, né? É bem melhor que o sonho. E uma foto dele da Ariana. E a Ariana respondeu assim, muito melhor. E o emoji de vento. Eu amo os emojis de vento da Ariana. Aí você fica pensando assim, gente, mas noivar com um mês não é muito rápido, não? Pra Ariana, não. A Ariana Grande era a fã número um do Pit deles. Por quê? Dois anos antes, quando ela conheceu ele, ela admitiu que sabia que ia se casar com o Pit Davidson depois que eles se conheceram nos bastidores do Saturday Night Live. Isso ela falou em entrevista. Obsessiva, né? Agora eu fiquei com medo. Pra quem já repetiu o negócio do mesmo parque que foi com a ex e aí foi com a atual, ele aparecer na montanha russa com a Ariana Grande. E a primeira foto da Kika e do Pit Davidson junto, também sei, na montanha russa, bicha. Ô Kika, Kika, ei, você tá precisando de uma injeção de autoestima? Eu te dou. Não me esqueci homem, não, Kika. Olha aí, ele reciclando os romantismos. Mulher, você é melhor que isso, tá? Você é a fucking Kika Darcha. Você deu respeito? Você tá andando muito com a Chloe? Não esqueci do apartamento, não. Vamos para o apartamento. É porque são muitos parênteses. Eu tô muito empolgado com esse vídeo. São 16 milhões de dólares esse apartamento. 370 metros quadrados, 5 quartos, 4 banheiros e uma vista privilegiada de Nova York. No condomínio tem bar, academia, spa, piscina e uma sala de cinema iMex para 12 pessoas. A fachada do prédio, rico. Parece esses prédios do The Sims, sabe? Porque ele é bem modernoso. Aqui não é a foto real, não, tá? É uma foto renderizada. Computação gráfica. Aqui são as fotos oficiais do apartamento, que eu tirei do anúncio de venda. Eu amei, tá? Uma ilha muito chiquezona, toda modernosa. O apartamento tem umas curvas, vidros a perder de vista. Realmente deve ser uma vista muito bonita de Nova York, né? E essa sala, gente, gigantesca. Uma piscina. Nossa, o apartamento é todo... Nossa, ele é todo muito moderno. Talvez eu esteja tentado. Deus queira, né? Que eu chegue nesse patamar. 16 milhões de dólares. Num apartamento em Nova York. A girl can dream. E assim, enquanto a Ari tava lá toda empolgada na época, até colocou na história, assim, o Bob Esponja com um lencinho, um cheeto e uma moedinha. Ela escreveu assim, A gente, no nosso apartamento, que é sem nenhum móvel, uma caixinha de som e vinho tinto pra gente beber. Não é só ela que é comediante, tá? O Pete desse, você se sabe, né? Ele é o comediante de verdade. Ele ganha a vida com isso. E aí, sobre a Ariana pagar o apartamento sozinha, a piaduca que o Pete fez foi o seguinte. Ela fica tipo, Ah, essa é a nossa casa. E eu, você é muito legal por falar assim. Obrigado por me deixar ficar aqui. Aí ela fica, Vamos nos casar. A gente vai se casar. E eu tipo, Eu, o Pete Davidson. Eu sei. Muito obrigado por me deixar morar nesse apartamento. Ou seja, Ela estava noivo. Eles iam se casar. E ele estava preocupado, Era em dizer, E estava ficando num apartamentaço. De graça. Ai, Pete. Tumor e piadas, né? Entendo. Foi tão conturrabado esse namoro. Tão rápido, né? Que até rumores de gravidez, Dona Ariana Grande, Teve que responder na época. Porque a menina colocou assim, Ariana Grande is pregnant. Ariana Grande tá grávida. E a menina Ariana Grande assim, né? Aí Ariana falou, Nossa, Esse vai ser meu mood Pelos próximos muitos anos. Até que eu esteja realmente pronta Pra ser mãe. Hashtag Fertile Queen. Que quer dizer o quê? Rainha da fertilidade. Quando eu digo que esse casal é emocionado, São várias camadas de casal emocionado. Porque eu preciso falar também Das tatuagens que eles fizeram Em homenagem um ao outro, tá? Pete Davidson colocou aqui no dedo A G. Ariana Grande aí, tá? As iniciais da canceriana pequena. Teve também a mascarinha de Dangerous Woman. Que é aquele de coelhinho preto, tal. Uma coisa mais dominatrix. O Pete tatuou também, tá? Outra coisa que o Pete tatuou, O porco. Pig Smalls. E ele ainda colocou lá, Pig Smalls. E se alguém me disser que essa É a assinatura da Ariana, Eu não vou me surpreender não, viu? Teve também um Always. Que é com a caligrafia da Ariana Grande. E também é uma referência a Harry Potter. Porque os dois são fanzocas. E na costela, ele também escreveu Grande. Grande. Literalmente grande. De todo tamanho aqui, grande. Se ele cobriu essa tatuagem, Não sabemos. Os dois também tem tatuagem na nuca. Combinandinho. Tá escrito aqui, ó. Mil tendresse. Usando aqui todo francês que eu não tenho. E essa frase se traduz em Mil ternuras. Veio de Bonequinha de Luxo. Um filme muito querido Por nossa querida Ariana Grande. Gostei da referência. Mas assim, né? Eu não tô contando spoiler, não. A gente sabe que eles terminaram, né? A Ariana já casou. Já tá em outra. Outro macho que ela tá lá, obcecada. Mas o Pete Cobriu essa tatuagem. E sabe com o que ele cobriu essa tatuagem? Ele escreveu Cursed Por cima. Com a letra rosa. Isso traduzindo por português Significa Amaldiçoado. Nossa, Pete. Outra tatuagem que eles tinham Juntos com o Benandinho É uma tatuagem aqui, ó. H2GKMO Que Honest to God Knock me out Isso é uma expressão do inglês Que poderia se traduzir como Jesus me arrebata Sabe quando as coisas estão difíceis demais? Você fica Nossa Senhora Podia ser Nossa Senhora também, né? Eles falam assim Honest to God Knock me out Eu precisei pesquisar Porque nem eu sabia o que era isso Mas os dois fizeram a tatuagem disso Dona Ariana Não fica pra trás, não A emocionada também fez tatuagem, tá? Elixão Reborn Que é renascido Depois ela cobriu com raminho aqui de planta Beleza Ela também escreveu Pete Em letra cursiva No dedo anelar Mesmo tipo de tatuagem que ele fez pra isso Hoje em dia ela já cobriu, tá? Colocou um coraçãozinho preto Ó Acrescente aí mais uma camada de emocionada Ela tatuou Oito, quatro, dezoito O final do meu celular Também Mas não é por causa disso Oito, quatro, dezoito Era o distintivo Que o pai do Pete usava E ele também tem essa tatuagem Oito, quatro, dezoito No antebraço Hoje em dia ela mudou essa tatuagem, tá? Essa tatuagem é por causa do cachorro do Mac Miller Nossa Ariana Que confusão com essa tatuagem que você tá arrumando, minha filha Não acabou não, tá? Sabe o Always Os pra sempre que o Pete Davidson tinha nas costas Ela tatuou aqui, ó Debaixo do peito E aí Olha o truque que essa menina deu Durante a turnê de Thank You Next Ela colocou assim Não estou cobrindo a tatuagem Estou apenas evoluindo Aí ela colocou um ramo gigante de plantas Assim Eu não sei se ela de fato cobriu a tatuagem E colocou um sombreado por cima dessas plantas Porque parece que já tá tatuado E aí é só uma plantuxa assim E que tatuagem feia, viu? Eu não gostei nem do Always Ficou derte tamanho E nem dessa planta Esse roteiro foi feito junto com a Gabi, tá? E aí a Gabi colocou uma curiosidade aqui Sobre as tatuagens do Pete Que às vezes ele precisava passar horas na maquiagem Porque ele é comediante, né? Pra cobrir as mais de 100 tatuagens que ele tinha feito Tirando tanto de tatuagens de ex Isso também foi um motivo pra ele querer Remover algumas tatuagens Lembrando que O processo pra remover tatuagem é demorado Leva, sei lá, uns dois anos Que trabalheira, né? Mas pelo visto, assim Emocionado o Pete é Se arrepender, deixa pra depois Olha onde a gente já tá Um mês, noivaram Tatuagem Moraram junto Tiveram pouco Quatro meses de noivado Esse quebra-cabeça Tá muito confuso Terminou o noivado Quem começou ele vai ter que terminar É, terminou Em outubro de 2018 Perto do meu aniversário Olha só em arena Obrigado pelo presente Tô agradecendo hoje Uma fonte próxima deles Disse a US Weekly Que O namoro terminou porque Abre aspas Eles perceberam Que tudo aconteceu Muito rápido E cedo demais Ó Nossa Você acha? Não tinha percebido não Contando aqui Eu não tinha percebido Que bom que essa fonte Falou uma coisa Que não é óbvia Eu amo o trabalho Que as fontes fazem Para os noticiários Sou maior fã das fontes Em defesa de Ariana Grande Eu preciso dizer Que a situação dela Não estava fácil A bicha estava bem gatilhada Porque não sei se você se lembra Mas Ela ainda estava se recuperando Do incidente de Manchester Que teve vítimas fatais Em um show dela Não somente Um mês Antes de terminar o noivado Com o Pete Ela ficou sabendo Da morte do Mac Miller Que era o ex-namorado dela Antes do Pete Davidson Que barra né Muita gente diz Que ela ficou muito abalada Que isso teria sido O motivo para ela terminar Eu só sei que Ela resolveu Se afastar do Instagram Sobre a seguinte justificativa Abre aspas É hora de dizer tchau É hora de dizer tchau de novo Para a internet Só um pouquinho É difícil não ler notícias Sobre coisas Que eu estou tentando evitar Ai pesado né Ai beleza Terminaram Acabou ali Não Algo Você trate de deixar um like De se inscrever nesse canal E mandar para os seus colegas também Mas ai eles terminaram E teve barraco Teve barraco Porque o Pete Davidson Fez piadinha Do término de noivado deles No SNL Numa divulgação do SNL Caso você não saiba O SNL é tipo O Zorra Total Lá dos Estados Unidos Ai a Ariana foi lá Para o Twitter Falou o seguinte Para alguém que diz Que não gosta da relevância Que odeia relevância Essa coisa de fama etc Você realmente ama Ficar se pendurando nisso né Pete Davidson Isso foi em novembro O término ainda estava ali fresco Primeiro de novembro Ariana Grande não deixa o barato né E pior A canceriana pequena Andy cheideira Ela lançou Thank you next A faixa A música 30 minutos antes Da estreia Do Pete Davidson No SNL Era um retorno de temporada Ariana não joga baixo não viu Claro né A música chama Thank you next Próximo Muito obrigada E a ela colocou assim Por mais que eu tenha Quase me casado Pelo Pete Eu sou muito grata Tem um duplo sentido aí Se você souber Pode colocar aqui nos comentários Por favor Vamos quitar essa fofoca E aí o bostão do Pete Davidson Voltou Dizendo o seguinte Abre aspas Eu sei que alguns de vocês São curiosos sobre a separação Lá no SNL Que ele falou isso Mas a verdade É que não é da conta de ninguém Às vezes as coisas Simplesmente não funcionam E tá tudo bem Ela é uma pessoa Maravilhosa e forte E eu sinceramente Desejo a ela Toda a felicidade do mundo Disse O Gasparzinho Pete Davidson Ariana deixou barato? Não Mas dessa vez Ela voltou com Um shade do bem Tá Não sei se existe shade do bem Não Mas eu quero falar Me deixa Tá Me deixa eu expressar O jeito que eu quiser Ela lançou o clipe De Thank You Next E aí Lá no clipe Ela imita um monte de filme Né Dos anos 2000 Aí ela pega o Burn Book O livro lá Que as meninas malvadas Usam no filme Aí ela escreveu Algumas coisas do tipo Abre aspas Desculpa Eu melei tudo Provavelmente porque Foi ela que terminou com ele Te amo para sempre Amigos para sempre E Enorme Tá falando do berinjalão do Pete Foi numa pegada mais amigável Né Eu senti Não acho que tinha shade não Por isso que é shade do bem Tipo uma provocadinha Por isso que eu falei Que é shade do bem Isso foi em novembro Só que o Pete Davidson Sofreu Muito Com a sede Dos fãs da Ariana E a coisa ficou pesada Aí o que ele fez Foi lá e deletou o Instagram Ele já tinha exposto Os haters Que eram os fãs da Ariana Que tinham ido lá xingar ele E antes dele deletar o Instagram Ele deixou uma mensagem Um tanto quanto preocupante Que foi o seguinte Eu não quero mais estar na Terra E continuou Estou fazendo o meu melhor Para ficar aqui Mas na verdade Não sei quanto mais Posso durar Tudo o que eu sempre Tentei fazer Foi ajudar as pessoas Preocupante A Ariana foi lá Para frente do apartamento dele Falou que ela não ia sair de lá Por mais que ela não fosse Necessariamente A primeira pessoa A quem ele ia recorrer Ela ia estar lá Um monte de gente Se mobilizou Mas Gene Gun Kelly Pegou o avião Para ver o amigo E no final Deu tudo certo Eles terminaram Estavam amigos Beleza Ele se recuperou Da cabeça Nem a cabeça dele Voltou para o lugar E logo depois Depois do fim de um noivado Com Ariana Grande Você já viu Anjos da Noite Anjos da Noite É um filme assim Eu já diria que é antigo Lá dos anos 2000 Acho que é Início dos anos 2000 Eu não sei Eu era pequeno Não lembro exatamente Quando foi Eu vou resumir Tem uma mulher Ela é caçadora de monstros Essa mulher é interpretada Pela Kate Beckinsale E aí eu fico pensando assim Kate Você saiu do papel? Porque ela começou a namorar O Pete Davidson A caçadora de monstros Assim O namoro deles Foi bem breve Começou em fevereiro de 2019 Ali rapidinho Coisa de 3 meses Já acabou Mas assim Foi um terno amigável Por que eu trouxe A Kate Beckinsale aqui? Gente Essa mulher é bonita demais Ele se abre a Ariana Grande Para Kate Beckinsale Esse quebra-cabeça Está muito confuso Como? Margaret Qualley Foi a próxima Qualley Não da margarina não Ela é Qualley Q Q Q U A gente já vai pular Para agosto de 2019 Ela é atriz Ela fez Made na Netflix Fez Era uma vez em Hollywood E aí eles foram vistos Em Veneza E Dessa vez ele foi Fazer uma pegação É na Itália Aí Veneza é muito bonito Já fui lá Estou dando aqui o meu close Aí eles foram vistos lá Caminhando de mãos dadas Ficaram juntos por Coisa de dois meses E terreno amigável também Nada a ver Eu acho que A pessoa com quem ele mais combinou Foi a Ariana Porque assim O Gaspar Zinho É difícil Combinar com alguém Mas a Ariana Como ela é tão She's so crazy Combinou com ele Ariana Grande Kate Beckinsale Margaret Qualley Ele apareceu Com a Kaia Gerber Ela é modelo Filha de ninguém menos Que a Cindy Crawford A modelo também Como? Por quê? O que essas mulheres Vem nele? Me explica o que essas mulheres Vem nele Não é possível que isso É a única justificativa não E nem o carisma Porque eu acho que carisma Ele não tem muito Estou sendo muito salgado É o meu jeitinho Pete estava com a Margaret Em agosto Em agosto Mês 8 Outubro Mês 10 Ele já estava com a Kaia Gerber Que Tinder é esse que ele está usando? Eu quero saber Enfim Não preciso mais Joguei Mas aí Novidade? Não Terminou cedo também Por quê? Em janeiro de 2020 Uma fonte revelou Que o relacionamento deles Esfriou Porque o Pete Estava priorizando A saúde mental Já falei sobre o que eu penso De fontes Que dizem aos noticiários Etc Agora eu vou te jogar A informação dos bastidores Porque sim Eu estava lá para saber Dessa vez Teve uma diferença Bem grande Viu Enzo e Valentina E eu não estou falando Da berinjela do Pete Não A diferença foi que A Cindy Crawford E o pai da Kaia Gerber Que eu não sei o nome Eles interferiram Nesse relacionamento Por quê? Eles querem o melhor Para a filha Sabendo do passado Problemático Do Pete Davidson E também Como ele tem Os probleminhas De saúde mental Eles resolveram Interferir Porque os pais Abre aspas Sabem o quão Problemático O Pete Davidson É E como é A luta dele Com a própria Saúde mental E Quando os pais Da sua namorada Vem intervir No seu relacionamento Bicha Se liguem Se liguem E aí Depois de um monte De mulheres Ah Chegou quem? Kika Dasha Veio aí Com o Pete Davidson Por quê? Pra quê? Como? Quando? A história deles Começou lá em 2019 Por quê? Num jantar Bem aleatório Comemorando O aniversário Do Kid Kud Tava lá na mesa Kanye do oeste Apenas hoje em dia Conhecido como Ye Timothee Chalamet O sem sal E Pete Davidson Sim, o Pete Davidson Estava nessa mesa Com o ex De que Kika Dasha O climão aí Se formando Assim, né? É um rolê muito aleatório Quem pagou a conta Foi o Pete Davidson Esse menino É engenheirado, né? E ele falou na época Que Kanye e Kim Era um casal Mais fofo de todos os tempos Que fura o olho Parênteses, tá? Outro parênteses Que esse vídeo Eu tô que tô Pete Davidson Já falou abertamente Que ele tem Transtorno borderline E ele também Já ameaçou lá De tirar a própria vida De se machucar E etc Quando a namorada Ameaçou que ia terminar E aí Eu fico pensando assim Será que é assim Que a Kika Quer virar a página Porque a gente sabe Que o Kanye do Oeste É bipolar Já fiz vídeo Falando disso aqui Inclusive Se você quiser ir lá ver Um barraco Mas um barraco Vale a pena ver de novo Kika Trocando o sujo Pelo mal lavado Se liga, hein? Mas assim, né? Fontes afirmam Ah, que ódio Essas fontes afirmam Que depois da Kika Ter passado por esse período sombrio A discussão do divórcio Com o Kanye do Oeste O Pete é tudo Que ela precisa Nesse momento Uma pessoa leve Que faz ela rir Leve Entre muitas aspas Outro parênteses De coincidências É que na época Que a Ariana lançou O Pete Davidson A música A Kika postou uma foto Com uma legenda Tirada da música O Pete Davidson E essa música É muito fofinha, viu? Não tem nada a ver Com o Pete Davidson Olha como que as coisas Do passado Se encaixam no presente De um jeito muito doido Já teve até briga Da Ariana Grande Com o Kanye do Oeste Mas aí Corta pra 21, tá? Não vou colocar mais Tanto parênteses, não A primeira vez Que eles foram isso Juntos de verdade Que o povo teve um vislumbre Desse casal Foi no SNL Que inclusive Eu fiz vídeo aqui Comentando Se quiser lá ver Tá muito bom A Kika participou do SNL Ela foi anfitriã Isso quer dizer Que ela participou De vários esquetes Atuando Fazendo comédia Um dos esquetes Ela fez com o Pete Davidson Eles eram um casal Aladdin e Jasmine Fez piadocas Sobre o tamanho Da raba da Kika E no final Eles soltam Um selinho Nessa época Eu nem me surpreendi Não Porque eu falo assim Nossa Que aleatório Que fofinho Tipo Nossa A Kika entrou mesmo No personagem Dando beijinho No Pete Davidson Nem passou Pela minha cabeça Nem pela minha E provavelmente Nem pela sua Que eles seriam um casal Muito improvável Esse beijo deles Era inusitado Inofensivo Quanto que a gente ia pensar Que eles iam virar um casal Até Que veio a foto Lá na montanha russa Que eu te falei Que ele fez com a Ariana Grande Ele agora fez com a Kika Dasha Os dois estavam segurando a mão Aí você pensa assim Ah não Beleza É montanha russa Muitas emoções A Kika precisava de um apoio emocional Nossa Toda hora eu estou fazendo isso aqui Não é a berinjela do Pete Que eu estou me referindo nesse caso não Só que Tem um porém Ela também estava acompanhada De Travis e Courtney Que são um casal Um casal inusitado também Ou seja Travis e Courtney E Kika e Pete Rolê de casal Né meus amores Aí depois Teve um jantar De Kika e Pete Em Staten Island Que é onde o Pete Nasceu Uma fonte disse Que o Pete Tinha planejado Um jantar Reservado Um jantar bem discreto No telhado De um prédio Só ele e a Kika O TMZ Falou até que Para não levantar Muitas suspeitas Eles enteraram Pela porta Dos fundos E esse jantar Foi quase que Uma semana Depois do rolê Da montanha russa Hum Depois eles tiveram Outro date Dessa vez com amigos Em comum Também em Nova York Mais especificamente No Zero Bond Que é um clube Só para pessoas Ah, 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 ah Tops dos tops Mas não teve foto Deles dois juntos Não, tá? Os paparazzi Não tiveram acesso No dia 5 de novembro No dia 5 de novembro Agora, recentemente Veio um follow Do Kanye Na Kika Dasha Se você for olhar Nas pessoas Que o Kanye Segue Tá todo mundo Com uma foto preta É um culto Do Kanye West? Não sei Mas a Kika não colocou preto Na foto de perfil Do Instagram dela Blogueira, né? Ela não ia fazer Tudo isso pelo ex Por mais que ele seja O pai dos filhos Essa é a minha suspeita Pelo unfollow do Kanye, tá? Que ele também Não tá seguindo Nenhuma das Kardashian Mas aí Depois O Kanye do West Foi dar uma entrevista E aí Ele falou assim Essa é Nel Fazendo minha esposa dizer Eu me divorciei dele Na TV Porque eles só queriam Tirar sarro E eu nunca nem vi Os papéis do divórcio Nós nem somos divorciados Isso pra mim Não é uma piada, não Meus filhos Querem que seus pais Fiquem juntos Eu quero Que fiquemos juntos Quem diria, né? O Kanye desesperado Pra voltar com a Kika Dasha E assim Lembrando Que ele tá falando Que ele queria voltar com a Kika Mas vez ou outra Surgem uns boatos aí Que ele tá namorando Caso você não se lembre Vou deixar aqui Um vídeo que eu fiz Nossa Ou A linha que é editorial Desse canal Tá tudo Porque teve uma época Que o Kanye Ao que tudo indica Estava namorando Com a Irina Sheik Eles tiveram um rolo Foram até pra Paris Aí eles ficaram lá na França Num hotel luxuoso E tinha uma testemunha Ocular Que disse que eles estavam Extremamente felizes Alegres Caminhando pelo parque Clima de romance, né? Mas esse rolo deles Acabou Se é que teve Alguma coisa mesmo Eu acho que teve Dois meses depois Já tinha acabado Mas nunca foi De fato confirmado Teve um dia Que foi o aniversário Da Mama Chris O Pete Davidson Não foi fotografado Lá nesse dia não Mas a Kika tá lá Cantando karaokê Com uma voz ótima E aí chega um momento Que ela desiste E aí alguém Com a voz muito parecida Com a do Pete Davidson Fala lá no fundo Não! Olha aí o vídeo A Mama Chris é escorpiana Tá? Depois veio Óbvio O aniversário Do Pete Davidson Bicha Aí Dessa vez Teve foto Foto essa Que tava todo mundo Com o bilandinho Com o pijama Da Demilus Da Kika Dasha A marca de roupa dela E quem tava também Nessa foto Sem o pijama Era o Flavor Flav Um happy Sabe quem contratou Essa presença? A Kika Dasha Diz que o Pete Davidson Toda hora fala desse homem Aí a Kika Num gesto bem romântico Foi e convidou O Flavor Pra ir lá Da presença Nessa festa Sabe onde foi Essa festa? Na casa de Palm Springs Da minha mãe Chris Jenny Tudo indica Que é coisa de casal Isso aí né E aí depois Veio flagra De mãos dadas Foi uma coisa assim Rápida Mas teve De Kika E Pete Davidson E pior Kika estava usando Um tênis Que era a marca Do Kanye West E seu ex-marido São tantos detalhes né E a última coisa Que se sabe Até o momento Desse vídeo É que Kika Participou de um podcast O podcast É da jornalista Barry Wise E aí A Kika Depois de responder Qual era o álbum preferido Do Kanye West Pra ela Qual música da Taylor Swift Que ela mais gostava E a bicha foi diplomata Librena Nata Aí depois a Barry Wise Perguntou assim Kika Qual é o seu participante Do SNL favorito Escuta O Kanye já falou Que é voltada Todo dia Praticamente Ele aparece Falando que Quer voltar Com a Kika De um jeito Diferente O bicho Tá surtado Se o inimigo Pode separar Kimye There vai ser milhões De famílias Que serem Que essa separação É ok Mas quando o reino Quando o Deus Que já é um E é só Brincar Kimye Togê There vai ser milhões De famílias Que vão ser Influençadas E verão que Eles podem Overcome O trabalho De separação Do trauma Do devil Que é usado Para capitalizar E manter As pessoas Em miseria While as pessoas A última vez Que eu vi Ele foi Para o palco Num show E falando assim Baby Run back to me Que é tipo assim Nossa Meu amor Vem correndo Atrás de mim E aí Ele termina Essa música Cantando Specifically Kimberly Especificamente Kika Ô Kanye É quando perde Que você dá valor Bosta Mas assim Gente Eu não sei Sabe Eu tô muito Enculcado E aí Eu vou divulgar Aqui com você As minhas teorias Que eu ainda Não sei Se esse namoro Da Kika Do Pete Davidson É real Porque assim Por mais que a Kika Não tenha falado Especificamente Todo mundo Tá falando disso Ou seja A gênia do marketing Tá fazendo com que Todo mundo fale dela Sem ela dar Uma palinha Sobre o assunto Outro motivo Disso ser fake É Será que a Kika Tá seguindo A fórmula Da Courtney Que namorou Um cara Tanto quanto Inusitado Que ninguém imaginava E a bicha Deu uma levantada Viu No marketing Vai vendo Kika Tem lançado Várias coisas A foto de adversário Do Pete Davidson Ela tava divulgando Ali Uma publi velada Das roupas dela Porque tava a mãe A Kika E o Pete Davidson Usando a mesma coisa Esse namoro Traz visibilidade Visibilidade Significa Mais chances De divulgar E vender As minhas coisas Empreendedora Mercenária A mente Da gavião Do marketing Sem se contar Que a Kika Tá numa nova era Não só Ela tá com Essas roupas Da balenciaga Que é umas roupas Coladas Com bota De bico fino Não Ela terminou Um casamento Ela quer Que o povo Entenda Que ela está Numa nova era E o Pete Na vida de Kika Acrescenta um contraste Muito grande Se colocar Pete Davidson Soi carne do oeste Um do lado do outro Olha o contraste Olha o contraste Kika A senhora é muito esperta Então ela está Mandando pra gente Uma nova imagem A nova era De Kika Dasha E claro O Pete também Pode ser o atual Pra Kika esquecer do ex Sim E também Outra teoria Que eu tenho aqui Pra mim É que isso serve Pra dissipar um pouco Da atenção negativa Por causa da tragédia Do show Do Travis Scott Que também Recaiu sobre a Kylie E Meus amores Não vamos esquecer Que tem reality Novo dela chegando Diz que um dos jantares Que eles tiveram juntos Tinha câmera De gravação Diz que eu acho Que eu fico bem Balançado Eu acho que tem Muito golpe De marketing aí Outro motivo É que até o Machine Gun Kelly Que é amigo Do Pete Davidson Há muito tempo Olha o que Que ele falou E o povo lá Nos comentários Falando assim É porque é falso Por isso que ele não quis falar A outra falou assim Beleza Mas ninguém esqueceu Do show do Travis lá Com todos os desastres O povo tá achando Que isso é cortina de fumaça E assim Apesar do Pete Ter namorado Um monte de mulher Belíssima e tal Nenhuma delas Era parecida Com a Kika D'Archa Também E Do lado da Kim Também Porque De todos os namorados Que elas tiveram Pete Davidson Não é cantor Não é jogador De basquete Não faz parte De assim Nenhum alto escalão De famosos Pelo menos até agora Claramente O que faz o Pete Conquistar essas mulheres É duas coisas Ou é o carisma Ou Uma vez Um perfil de fã Da Ariana Grande Postou uma foto Do Pete Com a seguinte legenda Pete Davidson Atual namorado De Ariana Grande Alega ser viciado Em provocar Alto prazer E que A sua berinjela Tem 25 centímetros Já falei O que eu acho Desse tamanho E aí o que pegou Mesmo Foi porque A Ariana Comentou nesse post Com um emoji De anjinho E um emoji Assim ó Suspeito Além da Ariana Ter falado 10 polegadas O Pete Declarou Que só usa Cuecas G Apesar De seu tamanho CM M de magrelo Mais uma vez Será que é porque O Davidson dele É muito grande E não cabe na cueca Detalhe que O danadinho Do Pete Davidson Agora tá fazendo Campanha Pra Calvin Klein Com o Machine Gun Kelly Suspeito Não Tendo novos contratos Agora que ele tá namorando Com a Kika Dasha Se liga hein Por um lado O Pete Davidson É conhecido pelos relacionamentos Muito breves Deixa um like aí por favor Do outro Kika Dasha Que acabou de romper Um casamento Desde 2014 Que ela tava casada Com o Kanye E ela ainda teve 4 filhos Com um macho Esse relacionamento Deles Ou pode durar 3 meses Ou pode durar 3 anos Assim Eu vou ter que te perguntar Você acha que é o que? Amor de verdade? Ou é amor de picarisma? Hã? Estou esperando A sua resposta Aí nos comentários E você também Tô esperando Você e sua resposta Aí nos comentários Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu amei Tô empolgado Gravei 1 hora e meia De vídeo Praticamente Muito obrigado Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Viu neném? Subtítulos Tchau E aí